F*** everybody just do your thing Vinicius, Davi, entrou pisando Mudou para o atendário, acorda aqui, vida magro Vinicius, tocou para o atendário, Leonardo Balançou, Isaac, canhotinho Pisou na bola, encarou ali o cabeça número 10, Igor Passa para frente e fugilho Tabelinha com o Isaac, na cara do gol Isaac, gol Doze tem história, principalmente do outro lado Da Magnus, Bernardo Vai de bico para fora Magno já repõe Cauê, tenta o passe por dentro, recuperou o Pedro Soltou com o Caio, pisou, tentou o giro Caio para fora Magno e Corinthians Zero Magno e dois Corinthians Bernardo, de novo, equipe corintiana Usa o Bernardo para empurrar a defesa Soltou com o Isaac, de mim com a bola, massa aberta, todo gol Rafael, vai soltar o cutinho com o Isaac E o Isaac, uma bomba na trave Bateu Bateu, é pra fora Davi recuperou Davi recuperou, soltou para o Leonardo Na cara do gol Davi bateu, gol Lançou a bola, no ataque para o Corinthians Sobrou, cortou errado Sobrou, cortou errado, Murilo Tô E vai abrir o Romo de novo Mas recuperou Vem o JP Rasga da Leodudu Sobrou com o Marquinhos Bateu o Bernardo Sobrou de novo na cara do gol Cebola Today's gonna be a good day So life ain't easy, yo I think there's a reason, though Ups and downs, just like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight an eye from the demons, yo Negative thoughts, a poison they ride, uh Head full of flowers, so here come the clouds, uh They'll never stop